A noite é escura E o caminho é tão longo Que me leva pra loucura Andando e dançando No fio da navalha Eu sou o faquir Eu sou o palhaço E um grande canalha Teu olhar ponte agudo Me corta como um punhal Quero saber de tudo, tudo, tudo Antes do carnaval Estrela soturna Com a luz do destino Com a cor dos infernos E o amor tão pequenino Mas o vento sacode A lona do circo amarela Como é que você pode Viver tão longe dela Estrela da noite Fulgor do demônio Oh, negro a sorte Do fundo do meu sonho É um malabarista E um trapézio de metal Se jogando pra morte Se jogando pra morte Tem aquela velha gralha Mas as cartas marcadas Estão em cima da mesa Estão em cima da mesa Estrelos marcados Com a estrela do norte Com a estrela do norte Minha mão tremendo Segura a tua mão E é assim que eu te prendo Dentro do coração Mas do fundo das trevas Sei de alguém que me chama Para onde me leva Orro de rainha cigana Mas a noite é escura E o caminho é tão longo Que me leva Para a loucura Tudo do céu Que me leva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto